A negação da proposição, todos os homens são afetuosos, é, vamos lá, questão de negação, né? Ficou muito claro para a gente que interpretando, analisando, é uma questão de negação. Negação de quem? Negação do todo. Legal. Primeira etapa, ok. Segunda etapa, resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é isso que acontece com os nossos alunos dentro do curso, né? As três técnicas, elas andam juntas. Então, 20 e 80. De tanto você praticar, de tanto você fazer ali vários exercícios, é natural estudar, revisar e exercitar. Você acaba memorizando. Pô, qual é o macete que eu tenho que usar para negar o todo? No curso da PMC Ará é assim, o cara já vai olhar e já vai saber. Poxa, para negar o todo, eu tenho que usar o Péia, mas não. É o macete que o tio Marcão passou. É o Péia, mas não. Aí um abraço. Todos os homens são afetuosos, né? Péia, mas não. Péia, mas não. O que seria isso? Três maneiras. Pelo menos, um homem não é afetuoso, existe um homem que não é afetuoso, ou algum homem não é afetuoso. Olhando aqui, com certeza vai ter uma dessas três estruturas. Qual é a resposta certa? É a letra D. Ele usou pelo menos. Pelo menos, um homem não é afetuoso. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta e ser aprovado em poucas semanas no concurso da PMC Ará? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Nós oferecemos o módulo completo de matemática básica, o módulo completo de raciocínio lógico-matemático e o mais importante, o suporte e tirar dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá um suporte para você tirar suas dúvidas. E mais três bônus exclusivos. Bônus 1, um e-book de matemática e raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. Bônus 2, um SEX e DECAM, um curso de exercícios da Banca e DECAM. E o bônus 3, mais seis meses de acesso. Tá legal? Totalizando um ano de acesso pelo preço de seis meses. A matemática aqui, ela é básica, né? A continha de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, seu curso sairá por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. Então, não perde tempo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Vai lá, faça sua matrícula e vem estudar com a gente com quem aprova de verdade. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Marcão, quero estudar. Então, clica aqui. Clica aqui no link e faça agora mesmo a sua matrícula e comece hoje os seus estudos. Legal? Porque matemática é para passar. Valeu, família. Tamo junto. Te espero lá nas aulas. Um abraço.